Item 26, processos 48.500, 4481, 2005, 413, 596, 2009, 31. Recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Central do Brasil S.A., em face do despacho 2.211 de 2012, da SGH, que selecionou os estudos de inventário do Rio São Bento, do Bacia Hidrográfico do Rio Paraná, no estado de Goiás, apresentados pela empresa Prospecto Participações em Negócios Limitados. Diretor-relator, doutor André Pepton, informo que há pedido de sustentação rural. Senhores diretores, em 4 de julho de 2012, a SGH emitiu o despacho 2.211, pelo qual selecionou, para fins de aprovação, mediante aplicação dos critérios estabelecidos na resolução 398 de 2001, o estudo de inventário hidrelétrico do Rio São Bento, desenvolvido pela Prospecto. A decisão da SGH adotou, por fundamento, a análise e a conclusão da nota técnica 320 de 2012. Em 23 de julho de 2012, a Construtora Central do Brasil, então CCB, interpôs recurso administrativo, em face do despacho 2.211, no qual solicitou a reforma da decisão exarada pela SGH, por entender que o estudo de inventário por ela apresentado deveria ter sido selecionado. Com efeito, a CCB contrapõe alguns dos aspectos técnicos apresentados na nota técnica 320 da SGH. Em 13 de agosto de 2012, a Prospecto apresentou suas contrarrazões ao recurso da CCB. No tocante ao sub-item P, fio longitudinal da calha do Rio, a CCB requereu, no mínimo, a mesma pontuação conferida à Prospecto, sob a alegação de que o estudo por ela desenvolvido compreendeu o levantamento de 58 marcos, enquanto que o da Prospecto englobou apenas 45 marcos, o que, em princípio, conferiria maior precisão ao levantamento da CCB. Ademais, alegou que os arquivos RINEX foram utilizados como critério de comparação entre estudos, quando, de fato, constituiriam elementos intrínsecos ao serviço topográfico realizado para fim de aceite desse estudo. No que diz respeito ao item mapeamento cartográfico, a CCB argumentou ter seguido todos os preceitos técnicos exigidos à época em que protocolou a solicitação de registro para o desenvolvimento do estudo de inventário, não podendo ser penalizada na comparação com exigências mais rigorosas oriundas de norma técnica a que somente o concorrente estava sujeito, em função da época em que protocolou a solicitação de registro para o desenvolvimento de seus estudos de inventário. No que diz respeito ao estudo de uso múltiplo dos recursos hídricos, a CCB assinalou que o estudo apresentado por ela e pela prospecto são equivalentes, tanto em seu aprofundamento quanto em seu detalhamento, tendo sido apenas abordados de maneiras distintas, mas com resultados muito similares, não havendo razão, portanto, para avaliação e pontuação distintas. Concernente ao item alternativas de divisão de queda, a CCB pontuou que a quantidade de alternativas de partição de quedas apresentadas pela prospecto era excessiva em face do porte da extensão do Rio São Bento. Apregoou ainda que não há justificativa técnica econômica ou socioambiental no estudo da prospecto para a concepção de dois aproveitamentos em detrimento de um único trecho, conforme apresentado no estudo da CCB. Adicionalmente, a CCB ponderou que a partição de quedas apresentadas no estudo da prospecto foi dimensionada de modo a possibilitar o exercício do direito de preferência de 40%, previsto na Resolução 343 de 2008, em desacordo com o artigo 16 da 393 de 1998, que veda o registro de estudos de inventário, cujo objetivo seja a formação de reserva de potenciais para seu uso fruto. E, por fim, requeriu a CCB a anulação para todos os efeitos da análise realizada pela SGH, apresentada na nota técnica 320, reconsiderando integralmente, então, a decisão tomada pelo despacho 2.211, e a desqualificação do estudo de inventário do Rio São Bento elaborada pela prospecto, com base no previsto artigo 15 da 393, que é a resolução que rege a elaboração do inventário, tendo em vista que a nova norma ainda não foi editada, por deficiência técnica, ou o artigo 16 também da 393, por fundados indícios de que a empresa objetivou alcançar resultado para a formação de reserva para seu futuro uso. E também pleiteou a anulação do aceite do registro dos estudos de inventário do Rio São Bento, da prospecto, pelo fato de que o mesmo não se encontra em condições de ser analisado. Em 30 de outubro de 2012, a SGH, em juízo de reconsideração, emitiu a nota técnica 516, na qual reavaliou as pontuações conferidas das empresas, passando a pontuação da prospecto de 60 pontos, reduziu um ponto para 59, e no caso da empresa que entrou com recurso, que é a CCB, passou sua pontuação de 51 pontos para 52, de tal sorte que não mudou o resultado final na escolha do processo. E, dessa forma, concluiu por manter a decisão de selecionar o estudo apresentado pela prospecto, encaminhando os autos para apreciação da diretoria, e, em última instância, recursal ao relatório. A instantação em raula será feita pelo Dr. Danilo Jorge Santos, representante da prospecto Participações e Negócios Limitada. Boa tarde a todos. Eu pretendo fazer uma breve apresentação sobre... fazendo um resumo do que já consta no nosso processo, em termos de contrarrazões e justificativas, cartas, e própria uma síntese do que foi desenvolvido no nosso estudo de inventário. Bom, o primeiro ponto a destacar é a análise que foi feita pela SGH, que resultou na nota técnica 320.200.2012. dos 17 itens apontados, a prospecto obteve nota maior em 4 deles, e em nenhum dos 17 nós obtivemos uma nota menor, o que comprova que não foi um perde-ganha, ou seja, perdemos ali, ganhamos aqui. Em nenhum dos requisitos, dos itens sobre análise, a prospecto obteve nota menor do que o estudo da CCB. O que resultou nessa nota de 60 a 51 na primeira análise, com a revisão que nós não concordamos, que passou de 59 para 52. Até protocolamos uma carta solicitando a reconsideração. Se nos detivermos nesses quatro itens que foram objeto de análise, dos itens que a prospecto obteve a maior nota, o primeiro deles diz respeito ao perfil longitudinal do Rio. Foi declarado pela SGH que o estudo apresentado pela prospecto teve sim uma melhor qualidade técnica que o da CCB, merecendo a maior nota. Além disso, a CCB optou por não apresentar os arquivos Hynix, que são parte integrante do seu projeto, dos seus levantamentos, e que isso é exigência das diretrizes de cartografia e topografia da ANEL. Não para a fase de aceite, da fase da qual ela foi habilitada, mas sim para a fase de análise. Ou seja, não é possível se fazer uma análise técnica baseada apenas na presunção da existência de tais arquivos. A falta incorrida pela CCB, ela impediu a verificação da consistência dos seus resultados, os quais só foram verificados visualmente, com a comparação visual, com o perfil topográfico levantado pela prospecto. Ou seja, em um ambiente de concorrência, se não houvesse essa concorrência, a CCB, o estudo da CCB mereceria, demandaria uma complementação, enquanto a da prospecto não. Por isso, ela mereceu a maior nota. O segundo item, em relação ao mapeamento cartográfico, a prospecto optou por realizar um novo voo, com base na nova regra, a diretriz de cartografia foi alterada em 2009, mas nós geramos um voo, praticamente na escala 1 para 10 mil, ou seja, permitimos o conhecimento preciso, cartográfico preciso do modelo digital do terreno, sem qualquer necessidade, praticamente sem necessidade de ampliação em relação às imagens que originaram. Enquanto a CCB optou por opção, não por exigência, em utilizar-se das cartas do voo antigo da USAF, da década de 60, elaborando uma restituição com base em fotografias na escala 1 para 60 mil, que hoje não são aceitas mais, mas naquele momento era. Quer dizer, ambas as empresas atenderam as normas vigentes à época. Isso, para a etapa de aceite, as duas foram habilitadas. Na etapa de aceite, é bom frisar que a análise é quantitativa. Numa análise qualitativa, que é necessária para a etapa de seleção do titular, é sim, merecimento, por merecimento, a prospecto merece, deveria realmente ter a maior nota, por ter um estudo muito mais preciso e muito mais apto para ser habilitado para as próximas fases do que a CCB. Na fase, com vistas à seleção, passado a fase de aceite, nós entendemos que não se trata mais do mínimo exigido. há um critério claro de pontuações para quem evolui mais, para quem detalha mais e para quem avança ou quem faz um estudo mais preciso. Isso deve ser considerado. Em relação aos usos múltiplos dos recursos hídricos, também foi verificado pela SGH que o estudo da prospecto partiu de um detalhamento muito mais preciso. Cabe ressaltar que a bacia, ela tem muito pivô central, tem muita outorga de outros usos da água. isso tem que ser considerado, foi necessariamente considerado no estudo da prospecto. E foi abordado de forma muito ampassã pelo estudo da CCB. Que reconheceu mesmo que não fez porque acreditava que não seria necessário. Como as informações devem ser utilizadas, as informações do inventário devem ser utilizadas nas fases subsequentes, comprova-se o merecimento de nota maior no estudo da prospecto. Por fim, quanto às alternativas de partição de queda, a prospecto identificou 14 sítios no Rio, formando 8 alternativas de partição de queda, resultando no aproveitamento de 221 metros de queda. Enquanto a CCB, que identificou 7 sítios com apenas 2 alternativas de partição de queda, muito similares entre si, com pouca ou quase nenhuma variação entre as alternativas. E aproveitando ainda uma queda menor, de 210 metros. E um ponto muito importante a se destacar é que somente a prospecto utilizou-se da metodologia recomendada no manual de inventário para a seleção da alternativa de partição de queda, que é a formação dos índices de preferência com base nas combinações dos índices ambientais com índices de custo-benefício. Isso foi reconhecido pela SGH na nota técnica 320 e também ratificado na nota técnica 516, na qual a SGH aponta que a prospecto aproveitou o maior trecho de queda, estudou o maior número de alternativas de partição de queda e utilizou a metodologia mais robusta para comparar e selecionar a melhor alternativa. Por isso, mereceu a maior nota. Quanto às alegações da CCB de que a quantidade de partição de queda no estudo da prospecto seria excessiva, não podemos confundir excessivo com exaustivo. O fato de termos proposto 8 alternativas de partição de queda resultou das combinações lógicas dos 14 sítios que nós identificamos como potenciais para a implantação de empreendimentos. E de que não haveria justificativa técnica, econômica ou socioambiental para a concepção de dois aproveitamentos no trecho de Jusante, que é efetivamente o trecho de maior potencial, nós temos as seguintes considerações. O trecho de Jusante, que tem mais ou menos 4 quilômetros, a partir do final do reservatório da OHA em blocação, ele é dividido em dois subtrechos. O primeiro trecho, com aproximadamente 1,5 quilômetro, que tem uma declividade de 6,3 metros por quilômetro. E o segundo trecho, de maior vocação, que tem uma declividade de 4 vezes maior, de 26,8. Ou seja, inserir um único aproveitamento em trechos que têm declividades tão distintas, seria, no mínimo, não seria desejável. Poderia até ser avaliado, mas não seria desejável, isso seria efetivamente antieconômico. O que foi proposto no estudo da Prospecto? Primeiro, partimos da premissa de aproveitamento de toda a queda, principalmente no trecho de Jusante. Então, nós propusemos a divisão em dois aproveitamentos, que resultou na PCH Foz do São Bento, com a queda de 19 metros, potência de 3,7, área de alagre de apenas 48 hectares, sem trecho de vazão reduzido, o que é muito importante no estado de Goiás, e um ICB estimado de R$ 120,00 o megawatt-hora. Ou seja, é uma PCH que ainda pode se credenciar ao mecanismo de desenvolvimento limpo, e é competitivo e prioritário para o desenvolvimento. O segundo aproveitamento, que é a PCH São Bento, de maior potencial, ficaria com a queda de 60 metros, potência de 11,2, área de alagre de 51 hectares, com TVR, e um ICB estimado em R$ 80,00, que também seria a usina competitiva e prioritária para o desenvolvimento. Foram avaliadas outras alternativas de composição dessa queda, só que elas todas foram superadas pela alternativa proposta. No estudo da Prospecto, a PCH São Bento ficou com 1.900 metros de extensão de trecho de vazão reduzida, para se conseguir uma usina com 60 metros de queda. Para se acrescer 15 metros de queda, como na proposta da CCB, teriam que ser somados a ICB-R mais 1.600, ou seja, para aumentar 25% na queda da usina e na potência, precisaríamos aumentar em 85% o trecho de vazão reduzida. Isso ambientalmente é praticamente inviável. Não seria a condição mais apropriada para o Rio São Bento a utilização do desnível de usante em único aproveitamento face às suas condições morfológicas e topográficas, que seja, o perfil do rio. A divisão em dois aproveitamentos seria uma condição natural. Por fim, nós queremos ressaltar a importância ainda da resolução 398-2001. Se fizermos uma visita ao sítio da ANEL, a gente vê que existem 30 inventários, só o que está listado hoje, 30 inventários que demandarão essa análise com base na 398, ou seja, no mínimo são 60 processos a serem analisados, tem vários que têm mais de um concorrente. O estudo da Prospecto, ele se mostrou superior do CCB, merecendo a seleção, por isso, nós solicitamos a manutenção da decisão do despacho 2211, qual selecionou o estudo de inventário da Prospecto. Obrigado. Procuradoria. A discussão posta nos autos é eminentemente técnica e, por essa razão, não houve consulta à Procuradoria. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da CCB por tempestivo. Senhoras e diretores, cinge-se a controvérsia nos presentes autos da seleção para fim de aprovação do estudo de inventário hidrelétrico que melhor expressa a partição de queda do rio São Bento apresentado aqui por duas empresas. Então, quanto aos argumentos da recorrente relativo ao sub-item perfil longitudinal da calha do rio, esses não devem ser acolhidos. Os arquivos HINEX constantes dentre os produtos exigidos nas diretrizes cartográficas topográficas da ANEL e foram utilizados pela SGH para a reprodução dos estudos apresentados, o que lhe permitiu atestar a coerência do transporte de coordenadas e, consequentemente, comprovar a adequação do perfil longitudinal do rio inventariado, como somente a Prospecto apresentou tais arquivos, não há razão que justifiquem o aumento da nota atribuída então à CCB, que é a recorrente. Em relação ao sub-item mapeamento cartográfico, esse sub-item acontece uma curiosidade aqui, porque quando a CCB apresentou seu estudo, a exigência era 1, o que foi colocado aqui pelo representante da Prospecto na sustentação oral. E quando a Prospecto apresentou, nós já tínhamos uma outra exigência que exigia muito mais detalhes. Então, apesar de ter apresentado mapeamento com qualidade inferior ao concorrente, e de fato é inferior não por o estudo ser pior, porque na época o que estava vigente era a exigência de aprofundamento menor. Depende-se dos autos que a CCB atendeu aos requisitos mínimos obrigatórios exigidos na época de seu registro. E com efeito, considero acertado o juízo de reconsideração da SGH, pelo qual se procedeu ao ajuste devido na pontuação da recorrente. É claro que o estudo da Prospecto vai ter muito mais detalhes em função de quando ter sido apresentado, está vigente uma nova exigência de mapeamento cartográfico. Relativamente ao item Estudos de uso múltiplo dos recursos hídricos, a nota técnica 516 assinalou que as investigações apresentadas pela CCB se restringiram a levantamentos qualitativos que não forneceram o necessário embasamento para que se conclua que não haverá impacto no potencial hidrelétrico. Assim, não merece prosperar o pleito recorrente atribuindo-se empate nesse item, uma vez que, segundo SGH, os levantamentos efetuados pela Prospecto permitiram a qualificação e a quantificação do uso múltiplo dos recursos hídricos da bacia do Rio São Bento, o que possibilitou a melhor avaliação da necessidade de se prever outros usos da água em etapas futuras do projeto. Quanto ao item Alternativa de Divisão de Queda, verifica-se que os argumentos manejados pela recorrente não resistem ao escrutínio técnico jurídico, conforme assinalado na nota técnica 516, os estudos concorrentes foram avaliados nos seguintes quesitos, a abrangência dos trechos estudados, o número de alternativa e o grau de diferença entre elas. E, por último, metodologia e critério adotado para se comparar às alternativas de partição de quedas estudadas. Tem-se, então, duas propostas distintas para o aproveitamento do trecho. A CCB buscou o aproveitamento de trecho com queda concentrada em uma única usina, enquanto a Prospecto dividiu o trecho em duas usinas, o que levou ao maior aproveitamento potencial e resultou em menores trechos de vazão reduzida, o que tende a ser mais favorável do ponto de vista ambiental. Deprêndice dos autos que a Prospecto aproveitou o maior trecho da queda, estudou o maior número de alternativas de partição de quedas e utilizou a metodologia mais robusta para comparar e selecionar a melhor alternativa de partição de quedas. Fatos estes que motivaram a decisão da SGH em conceder maior nota nesse item ao estudo apresentado pela Prospecto. Ambas as alternativas são factíveis, senhores diretores, e nenhum dos interessados apresentou comparação com os estudos do concorrente. Desse modo, não cabe penalizar qualquer dos estudos na etapa de seleção, uma vez que a análise com vistas à definição da alternativa de partição de quedas que representa o aproveitamento ótimo do reinventariado somente será realizada pela SGH após essa etapa. E, por fim, não procede o argumento relativo à formação de reserva de potenciais para uso futuro pela Prospecto. Constata-se dos autos que ambos os estudos foram avaliados comparativamente, observando as regras fixadas na Resolução 398, não sendo lista a exclusão da Prospecto com base em alegações genéricas para as quais a recorrente não faz prova. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos 48.500.00.44.81.2005 de 41 e 48.500.00.35 e 96.2009 de 31 voto por conhecer do recurso interposto pela Construtora Central do Brasil em face ao despacho 2.211-2012 oriundo da SGH que selecionou os estudos de inventário hidrelétrico do Rio São Bento no estado de Goiás apresentado pela Prospecto participações para no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamado a coletoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Construtora Central do Brasil SA para no mérito negar-lhe provimento a coletoria